Eu acho que eu não vou tomar choque, né, gente? Porque aqui, né... Vamos encostar aqui, ó. Olha lá, ó. Acende até o final, gente. Tá vendo? Oi, pessoal. Hoje eu vou ensinar vocês a arrumarem LED. Pelo menos aqui em casa funciona desse jeito. Eu tenho um LED aqui nesse painel. Dá uma olhada. Eu vou acender aqui, ó. Vamos, LED. Aí, acendeu. Eu tenho um LED no painel embaixo, que ele deveria estar ligado até o final. E eu tenho em cima também que ele deveria estar ligado até o final. E não tá acontecendo isso. Eu acho que tá interrompido o circuito da energia pra passar. Eu já arrumei uma vez. E vou tentar hoje mostrar pra vocês aqui pra ver se eu consigo. Beleza? Vamos lá, ó. Eu vou mostrar pra vocês ali de pertinho como que funcionam esses LEDs aqui, ó. Se você tiver na sua casa algo parecido com esse aqui, ó, Você vai arrumar dessa maneira que eu vou te mostrar agora. Provavelmente ele interrompeu a passagem aqui, ó. Tá vendo? A energia vem por aqui. Nesse circuito aqui, ó. Nessa soldinha que tem aqui, ó. Ele deve ter interrompido. Então, a gente vai tentar raspar aqui pra ver se ele junta novamente esses dois pontos aqui, ó. Já identifiquei o que aconteceu, gente. Olha aqui, ó. Ó. Tá vendo que ele tá interrompido, ó? Então, eu vou tentar dar uma raspada aqui pra ver se eu consigo juntar os dois novamente. Apesar que eu precisaria dar um ponto de solda aqui, ó. Mas eu vou tentar forçar pra ver se ele junta de volta aqui. Eu não sei se isso acontece porque ele esquenta e acaba derretendo, sabe? Provavelmente eu acho que é isso. Vamos ver. Será que deu certo, gente? Vocês viram que eu amassei bem, ó. Os dois. Vamos ver se vai funcionar agora. Extensão no 3, 2, 1. Não funcionou ainda. Richard, vamos encostar lá a chave de fenda pra ver se ele liga. Pra gente ver se é ali mesmo o problema. Eu acho que eu não vou tomar choque, né, gente? Porque aqui, né? Vamos encostar aqui, ó. Olha lá, ó. Acende até o final, gente. Tá vendo? Esse é o probleminha, ó. Olha lá, ó. Ficou, inclusive. Eu não tenho aquela maquininha que dá ponto de solda, sabe? E falar em ferro de solda, eu vou fazer o seguinte. Eu vou procurar um pra eu comprar. E vou deixar o link do qual eu comprei na descrição do vídeo. Então, é assim que você arruma LED aí na sua casa. Faça você mesmo. Até o próximo vídeo.